Olá, eu sou a Helene Silva e estamos começando mais um Saúde em Pauta, uma produção da Secretaria de Comunicação do TRT de Santa Catarina em parceria com a Coordenadoria de Saúde. A entrevistada de hoje é Ana Magnolia Bezerra Mendes. Ela é psicóloga, pesquisadora e professora da Universidade de Brasília. Também coordena o Instituto de Pesquisa e Estudos sobre Trabalho, IBRACT, onde realiza pesquisas e atendimento na Clínica do Trabalho. Possui pós-doutorado na Universidade de Codazur, em Nice, na França, e na Escola de Artes Visuais de Nova Iorque. Também atua como pesquisadora visitante no Departamento de Estudos Psicanalíticos da Universidade de Paris-Cité. Professora, é um grande prazer recebê-la e agradeço imensamente a disponibilidade para conversarmos um pouco sobre o tema da saúde mental. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Estamos no mês de setembro, mês que foi escolhido como um marcador para debatermos e refletirmos um pouco sobre o valor da vida na nossa sociedade. Considerando a campanha de setembro amarelo, a gente gostaria de falar um pouco sobre o tema da promoção da saúde mental. Temos visto que cada vez mais tem se falado e buscado formas de elucidar, compreender os fatores envolvidos na prevenção do adoecimento. Ainda mais após a pandemia, onde o tema ganhou uma abrangência maior, ganhando mais espaço na mídia e nas discussões nos mais variados ambientes. Queria considerar a sua experiência, professora com a clínica do trabalho, tanto como psicóloga, como pesquisadora, para conversarmos um pouco sobre os impactos do trabalho na saúde mental e como a gente pode fomentar os espaços de proteção e promoção dentro do serviço público, que tem as suas especificidades. Para começar, o que é ter saúde mental? Como que ela se articula com o trabalho? A saúde mental tem usado um conceito da própria psicanálise, eu tenho usado bastante atualmente, que é sair de uma posição para outra, mudar. Então, a saúde mental tem a ver com movimento, não com mudança, como é entendido pela psicologia organizacional, mas o movimento que o trabalhador pode fazer. Fazer como sujeito, mudar a sua posição e aí utilizar também, usar o seu estilo no trabalho, a sua inventividade. Então, com isso eu já digo de antemão que com os modelos hoje de trabalho, principalmente no serviço público, que vem implantando práticas de gestão extremamente produtivistas, com altas cobranças para desempenho, metas, performances, há quase uma contramão. É no sentido oposto à saúde, como essa possibilidade do servidor se movimentar, inventar, e toda a pressão para que o trabalho seja padronizado, repetitivo, homogenizado. Isso existe já no mundo do trabalho, desde a Revolução Industrial, a partir do terrorismo, da racionalidade econômica, mas hoje nós temos uma questão que se acumula a essa forma de organização do trabalho e da gestão, que é esse modelo muito mais voltado para a produção, sem considerar que os trabalhadores são humanos hoje quase, não é? Então, hoje nós temos um agravamento em relação à falta de espaços, de escuta e de fala dentro das instituições. Então, já adiantando que seria uma das formas de prevenção da saúde, não é necessariamente mudar a organização do trabalho, porque eu penso que é impossível, mas produzir melhorias nessa organização do trabalho é possível, produzir, fazer, tentar desenvolver outros modos de gestão, porque esse modo de gestão, com essa organização do trabalho como está aí, não é possível, uma pessoa humana dê conta, além disso, promover as possibilidades de fala sobre isso, porque essa que é uma questão muito, eu diria, agravante da saúde hoje, é não poder falar e não ter quem escute sobre as próprias limitações que o trabalho impõe. O trabalho impõe uma série de limitações. Não é possível dar conta dessas ideologias hoje, de que tudo tem que ser perfeito, absoluto, com a qualidade tem que ser total. Então, tudo que é total, tudo que é da ordem, do idealizado, é prejudicial à saúde, porque nós somos limitados, nós temos limites. Nós não podemos e não temos nem corpo e nem espaço cognitivo para dar conta de tantas informações hoje que são passadas em função desses novos modelos, enfim, pautados na gestão de informação. Eu penso que o espaço de discussão, o espaço de fala, o espaço de escuta é fundamental para falar disso, mesmo que não se mude isso. Essa é uma definição de saúde mental, a possibilidade do servidor, do trabalhador, se deslocar, sair, entrar em movimento, sair de um lugar para outro. E é a partir de um processo de fala, de escuta, que isso seria possível, de simbolização, que não acontece nos ambientes de trabalho. Você já faz um link com a outra pergunta aqui, que era exatamente sobre isso, né? Como pesquisadora e na clínica, o que a senhora percebe como sendo o que mais influencia de forma negativa na saúde mental, né? E de forma positiva. Acho que já deu para adiantar um pouquinho sobre essa questão de poder falar e poder se deslocar, né? Não sei se você poderia falar um pouquinho mais disso. Então, tem muitas coisas positivas, mas não dentro de uma visão positivada. É diferente. Uma visão positivada. Uma perspectiva positiva e coisas positivas e negativas. Isso não é a mesma coisa. Então, a posição positivada é essa que pretende uma ideologia da felicidade, onde o sujeito tem que estar sempre feliz. é a happiness, né? É toda a questão das redes sociais, a performance de que você está bem e compete com o outro para ver quem está mais feliz. Essa é a questão. Uma questão destruidora, não é? Da própria subjetividade humana. Então, essa é a tal positividade. Mas não quer dizer que o trabalho não tenha dimensões positivas. Coisas que trazem realização e satisfação para os trabalhadores. Eu tenho muita satisfação no meu trabalho de pesquisadora, como professora, eu me realizo. E imagino que tenha servidores que se sentem realizados no trabalho. Então, a realização é possível. A satisfação também é possível. Isso para dizer que existem essas possibilidades. O que é muito problemático é que, muitas vezes, as pessoas que gostam do trabalho, que se sentem realizadas no trabalho, começam a não se sentir mais. Porque o modelo é de tanta pressão, tanta demanda, tanta produtividade, que até aqueles que se realizam começam a não mais se realizar. Essa é uma questão hoje grave que a gente precisa de entender. Então, isso do ponto de vista de quem tem um trabalho onde se realiza. E tem aqueles servidores, aqueles trabalhadores, que já não escolheram o seu trabalho, que já não escolheram a sua atividade profissional. Então, em função de um desemprego estrutural, da escassez econômica, da lógica de que você tem que ser consumista, que você sempre tem que ter mais, a ideologia e a cultura dos concursos públicos, muitos servidores, muitos trabalhadores entram no serviço público completamente iludidos com uma coisa idealizada de que é o paraíso e quando entrar, vai funcionar super bem. E não é assim. Começa já que há uma discrepância entre o que você estudou e o que você faz. Existe já uma discrepância entre o que você escolheu como atividade profissional e as atividades que você passa a desenvolver. E isso se agrava no modelo de gestão autoritário, hierarquizado, muitas vezes, com muito assédio organizacional que existe, esse conceito existe, modelos que promovem a intimidação, a humilhação, a discriminação, não só em relação ao que é historicamente já variáveis de discriminação, que é a questão de gênero, a questão de raça, a questão de classe social. Então, isso vai atravessando essas organizações e aí, com isso tudo que eu estou colocando, aparecem muito mais fatores negativos do que positivos, no final das contas. E aí, uma quantidade enorme de trabalhadores tem adoecido. O meu projeto na Universidade de Brasília, que atualmente chama Trabalhadores no Divã, da Clínica do Trabalho, nós temos quase 170 pessoas em lista de espera, que são pessoas que já se afastaram, ou que estão desempregadas, ou que estão em reabilitação funcional, que viveram situações de assédio moral, que já desenvolveram transtornos como a depressão, como a fobia, como o pânico. Então, há hoje uma forte tendência às patologias do laço social. Hoje, a gente tem muitos laços sociais baseados na indiferença. Ah, não, essa pessoa está falando isso, mas é porque ela é muito frágil, é porque ela é vulnerável, é porque ela não está sendo capaz de aguentar esse modelo. Então, há uma série de laços sociais de indiferença, de medo, de sobrecarga, de violência, que vai produzindo as relações interpessoais, que já são competitivas pelo próprio modelo atual de gestão, elas vão se tornando também relações destrutivas. E aí, a gente vai minando e ficando muito difícil a confiança, a solidariedade, que existia nos anos ainda, 70, 80, que era também um sistema de produção, era capitalista, a gente ainda não tinha um neoliberalismo tão forte como agora, mas a gente tinha uma contramão, ou uma contracultura, uma resistência, que era a solidariedade, o coletivo, o trabalho e a confiança, que hoje estão sendo, de alguma forma, degradado. A gente tem ainda, existe, e aí vale dizer que as pessoas que têm uma realização, um trabalho, muitas vezes nem é porque escolheram aquele trabalho, mas é porque tem esse coletivo. Então, o coletivo é muito importante para trazer essas dimensões de prazer, as dimensões de satisfação, que são positivas no trabalho, que é totalmente diferente dessa positividade que é ligada a essa ideologia da felicidade, a essa injunção de que todos têm que ser felizes. Esse mês tem se estimulado muitas discussões sobre a prevenção ao suicídio, a valorização da vida, e o tema da saúde mental fica em voga. Pensando nessa articulação entre o trabalho e a saúde, pensando que as nossas atividades não estão desarticuladas do nosso contexto, professora, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre como você verifica essas possibilidades de promoção de saúde nos ambientes de trabalho. Você traz algumas questões sobre uma lógica que também chega no serviço público e de que forma seria possível. Acho que você já aponta um pouco sobre a questão do laço social. Queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Vou falar sobre isso, mas vou fazer um parêntese em relação ao suicídio no trabalho, que não sei como é possível prevenir o suicídio. Enfim, eu diria que o suicídio também hoje tem muito a ver com uma falta de possibilidade de existência do próprio sujeito. Então, é uma denúncia trágica, é uma tragédia que acontece numa instituição como forma de denúncia no sentido de não quero, não porque eu não queira mais viver. É algo que diz assim, eu quero viver e essa vida que estão me oferecendo, eu não quero. Então, por querer viver, eu morro, eu vou morrer por querer viver. Então, uma dimensão que eu tenho estudado também em relação à questão do suicídio, que são os impedimentos de existência, de vida hoje. Então, o sujeito, quando ele quer viver e ele não consegue viver, isso realmente é algo bastante, digamos assim, potente para produzir, talvez, um suicídio e aí não deixa de ser de uma forma radical, uma forma de denunciar que algo realmente ali está muito, muito danificado, desconfigurado, impróprio, para que essa condição de vida aconteça. então, as ações são inúmeras, não é? Então, geralmente, eu trabalho muito, primeiramente, com pesquisa, no primeiro nível da prevenção, que é a informação. Então, as instituições, elas precisam ter dados, não quer dizer que sejam dados coletados, sempre recentes, no presente, mas pode trabalhar com os indicadores, as áreas de saúde, tem vários indicadores, geralmente tem vários programas, tem sempre muitos grupos de trabalhos, comitês, ouvidorias, etc., dentro das instituições. Talvez a primeira ação é juntar essas pessoas, não é? Eu acho, sabe? Então, é integrar essas ações e tentar levantar esses dados, produzindo um relatório um pouco mais unificado, não no sentido hegemônico, mas de unificação de informação. Então, estrategicamente, às vezes, eu penso que essa racionalidade neoliberal que trabalha muito com o projeto, e agora tem a questão do trabalho à distância, etc., que não é uma consequência desse modo de reprodução do capital, muitas vezes, é uma estratégia de despolitização, o esfarcelamento, a segregação, a dispersão de informação que tem dentro da instituição. você tem dez grupos diferentes trabalhando com informações que não se cruzam, não se falam, os dados não conversam, e você não tem um diagnóstico, um mapeamento integrado, sistemático, da realidade daquela instituição. Então, eu acho que tem um diagnóstico institucional, onde todos os dados que são coletados de diversos programas, de diversas áreas, área de gestão, área de saúde, ouvidoria, corredoria, comitê de assédio moral, todos esses dados serem reunidos num único relatório para dar conta de mostrar quem é essa instituição ou o que essas pessoas estão vivendo hoje em termos de percepções e de saúde. Então, eu defendo muito o diagnóstico institucional, eu penso que é estratégico dos modelos de gestão pulverizar o conhecimento, porque o conhecimento é uma potência, ele é forte, é o primeiro nível do trabalho preventivo, a informação. E se essa informação está pulverizada, está, digamos assim, controlada, de alguma forma manipulada, não se tem essa possibilidade de unicidade da informação. então, eu acho que essa é uma ação, eu proponho como ação, como intervenção dentro da instituição, articular essas informações para produzir um saber institucional, específico, como o primeiro ponto ou primeira etapa de um trabalho de prevenção. Depois, vem outras intervenções, como, enfim, a capacitação, treinamento, palestras, campanhas, que é no nível cognitivo, no nível mais pedagógico, mas também informacional, e um terceiro nível, que é um nível que eu venho trabalhando como um processo de elaboração que envolve uma discussão, e aí, sim, entraria, por exemplo, a clínica do trabalho como instrumento e outras abordagens psicossociais ou da psicologia para que haja a possibilidade de abrir espaços de discussão, espaços de escuta, porque as pessoas muitas vezes não falam porque não são escutadas, elas desistem, porque não tem um espaço de escuta realmente que tenha credibilidade com a ética, com a técnica, com o fundamento, com a epistemologia. Então, seriam esses três níveis ou três etapas ou três momentos de um trabalho preventivo. O podcast é um, é o nível dois, não é o mapeamento, já é a disseminação da informação. Então, já é uma ação de saúde, de prevenção, excelente, alinhada com o momento. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é uma atuação no segundo nível da prevenção que a área de saúde já está fazendo. Então, um terceiro nível, esse nível mais, que exige mais competências técnicas e também éticas e depende também da instituição, de desenvolver projetos e intervenções onde seja possível, além desta fala aqui que eu estou falando e dessa escuta que ainda é passiva, que possa haver um espaço de escuta e de fala tecnicamente construído. Isso já passaria por um terceiro nível. E acho que esse movimento também é percebido, lógico que no nível ainda antes de um evento tão crítico como o suicídio, mas nos processos de adoecimento, né, doutora? Sim, para evitar o adoecimento, porque a gente tem o trabalho da promoção da saúde, não sei se hoje a gente está conseguindo fazer, eu digo a gente porque eu também trabalho, né, com muitas intervenções, então a gente hoje tem que ter um trabalho para barrar o adoecimento, porque ele está realmente muito intenso e já nessa, em barrar o adoecimento, isso já é um trabalho de prevenção. E aí a promoção da saúde já é uma outra etapa mais amplificada, né, porque como é que nós vamos promover a saúde se a maioria está doente? Então esses paradoxos têm acontecido hoje em algumas instituições. Ah, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista e eu queria fazer uma última pergunta, professora. Deixar alguma mensagem, eu fico pensando assim, quem está lá escutando e tem percebido, porque às vezes as pessoas demoram um tempo até fazer essa correlação entre aquilo que elas estão vivenciando e o seu mal-estar, né? Eu acho que esse também é um trabalho da psicologia, começar a fazer essa investigação, né? Eu queria ver se seria possível deixar uma mensagem para essas pessoas que estão buscando um cuidado, qual que seria o primeiro passo? Vou falar muito breve sobre o ensurdecimento das vozes que nos demandam. Então, quando ouvir uma frase você tem que fazer isso, você deve fazer isso, isso é urgente, se não for assim você será qualquer coisa de consequência que pare. Eu sei que é uma recomendação quase que impossível, mas primeiro tenta se desconectar desses aparelhos, gente, isso é muito viciante. Então, eu diria que se tenta se desconectar um pouco dessa quantidade de informação produzida, né, nos smartphones, nos whatsapp, então, tenta fazer uma outra coisa para colocar no lugar, tenta outro vício que eu não sei qual, mas sei lá, tenta se desconectar um pouco, tenta perceber que discurso é esse, quem está falando, de onde vem esse discurso, que urgência é essa, ou seja, tenta barrar a tendência hoje frenética de atender tudo o que é pedir, todas as demandas, é isso que adoece, gente, porque nós não conseguimos, não é humanamente possível, então, é até uma recomendação que eu estou fazendo individual, mas nesse momento, nem sei se seria possível fazer uma recomendação coletiva, porque não tem mais grupo dentro das organizações, praticamente, então, eu faço essa recomendação individual, não é que a conexão, ela não é, é importante, a gente está aqui falando graças à tecnologia, muitos progressos nós tivemos na história da humanidade, mas a questão é o uso abusivo do poder, é o uso abusivo das informações, é o uso abusivo do tempo, muito focado, no trabalho, e esse discurso que eu tenho muito trabalhado como um canto de sereia, então, eu vou deixar essa recomendação, todo mundo sabe o que é uma sereia, eu tenho dito isso e funciona, não vai funcionar para todos, mas talvez para alguns, talvez funcione, cuidado com a sereia, a sereia, ela é encantadora, mas ela não canta, ela grune, ela é sedutora, não é, mas é uma falácia, ela faz desaparecer o sujeito, então, quando vem essas vozes, esse discurso, essa quantidade de informação, dizendo, ah, isso é o melhor, o caminho é esse, faça isso, venha por aqui, tenta pelo menos pensar um milésimo de segundo, se esse realmente era o caminho que você queria ir, porque mesmo que vá sozinho, lembrei da música da boiada, do Zé Ramalho, então, a boiada está indo para lá, mesmo que você vá na contramão, é assim que a gente faz a resistência, não é fácil, porque nós não estamos no momento de ter um coletivo para fazer essa resistência, mas é ficar atento a esses comandos, a essas demandas, a essas ordens, a essas injunções, a tudo aquilo que é hegemônico, que é tirânico, isso é algo que é muito ruim para a nossa saúde mental, não conviver com a diferença, não poder fazer diferente, ter que fazer igual, de onde está vindo isso, por que eu estou obedecendo? Então, a pergunta é, por que que eu estou obedecendo? Se eu sou concursado, sou um servidor público para servir à sociedade, por que que eu estou obedecendo ordens de alguém que não é o meu patrão? Meu patrão é o Estado, não é o governo e nem é o chefe que está naquele momento exercendo um cargo de chefia. Então, são essas recomendações. Fora essa, as pessoas que estão se sentindo em assédio moral, constrangidas, em situação de intimidação, humilhação, discriminação, tenta procurar a área de saúde do tribunal, tenta procurar o sindicato, se for o caso, o Ministério Público, tenta procurar os canais, os canais onde você possa, até mesmo fora do trabalho, suporte. Não guarda para você o que você estiver sofrendo de humilhação, de discriminação, de intimidação, achando que é por causa de você, porque você é que foi incompetente e é você que não está fazendo certo. Não é. A violência ou o assédio moral é estrutural, é histórica, tem a ver com a nossa história de colonização, tem a ver com a escravidão, tem a ver com classe social, tem a ver com gênero, tem a ver com a questão de relações raciais. Então, se está se sentindo assim e está até constrangido de dizer que está se sentindo assim, porque quem diz que está sentindo alguma coisa já está quase que eliminado hoje nos espaços de trabalho, você tem que estar sempre atendendo, forte, disposto, etc., sorrindo, elegante, tenta encontrar canais de denúncia, seja no próprio Estado, seja dentro do tribunal, seja na área de saúde, procura a psicologia, o serviço social e tenta, não guarda um sofrimento ou uma angústia ou um mal-estar ou um constrangimento que você esteja vivendo, tenta encontrar um canal que você se sinta confortável e confiável para falar disso. Muito obrigada, professora, eu acho que essa finalização sobre o sofrimento e sobre a busca de outros laços, tanto com a palavra, quanto com o trabalho, quanto com a própria instituição. Eu agradeço muito a sua participação, a disponibilidade para falar com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada. É isso, finalizamos por aqui, muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.